Fala você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Câmara Municipal de Manaus aprovou na sessão plenária desta última segunda-feira o projeto de lei que suspende os prazos de garantia, troca, devolução ou reembolso decorrente da aquisição de produtos ou serviços do âmbito do município de Manaus, pelo período em que durar o estado de calamidade pública para fins de prevenção e de enfrentamento da Covid-19. De acordo com o vereador François, a pandemia pegou todos de surpresa, impossibilitando que os produtos ou serviços adquiridos antes ou depois dessa situação pudessem ser reclamados dentro do prazo normal estabelecido. O projeto contribui para que os consumidores não fiquem no prejuízo devido ao prazo estabelecido anteriormente e que possam recorrer sem mais impedimentos. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.